Hoje eu entrei neste bar para beber Para esquecer a mulher que tanto amei Mas por castigo ela se encontra presente Mais alegre e sorridente de que quando eu a deixei Seu garçom, me traga outra cerveja Me venda esta outra mesa e a chave neste bar Me dê dez fichas, vou ligar a radiola Vou pedir o que quero agora através do meu cantar Diga pra ela o quanto eu estou sofrendo Pagando sem estar devendo Esperando ela voltar Hoje eu entrei neste bar para beber Para esquecer a mulher que tanto amei Mas por castigo ela se encontra presente Mais alegre e sorridente de que quando eu a deixei Seu garçom, me traga outra cerveja Me venda esta outra mesa e a chave deste bar Me dê dez fichas, vou ligar a radiola Vou pedir o que quero agora através do meu cantar Diga pra ela o quanto eu estou sofrendo Pagando sem estar devendo Esperando ela voltar Pagando sem estar devendo Ela voltou chorando Chorando arrependida Arrependida Pagando sem estar devendo Naquele momento Confesso que fiquei desesperado E entre beijos e abraços apertados Esqueci todo passado e me disse pode entrar Sei que vão me censurar Como pude quebrar Como pude quebrar Como pude quebrar a minha jura Esquecer todo um passado de aventura E esta ingrata criatura novamente perdoar Diga Digam que fui fraco Me chamem de covarde De quem quiser Mas só Deus pode avaliar O que sentir É impossível Resistir Aos prantos De uma mulher Música Ontem Ela voltou Estou chorando Estou chorando Arrependida Me pedindo Pra ficar Estou chorando Foi triste demais Aquela cena Que confesso tive pena E não pude suportar Naquele momento Confesso que fiquei desesperado E entre beijos e abraços apertados E entre beijos e abraços apertados Esqueci todo passado E me disse pode entrar Naquele momento Confesso que fiquei desesperado E entre beijos e abraços apertados Eu caí na gargalhada Quando Quando alguém me contou Quando alguém me contou Que te viu desesperada No dia em que ele te humilhou O que fizeste comigo Não pudeste imaginar Que logo Viria o teu castigo Que eu pudesse me vingar Que logo Viri o teu castigo Que eu pudesse me vingar Desgraçada e muito só Tua sorte foi selada Cerada e pra pior Ninguém te dará mais nada Andarás de mão em mão Perderás noites de sono Levarás vida de cão Mas de cão que não tem dono Eu caí na gargalhada Quando alguém me contou Que te viu desesperada No dia em que ele te humilhou O que fizeste comigo Não pudeste imaginar Que logo viria o teu castigo E eu pudesse me vingar Que logo viria o teu castigo E eu pudesse me vingar Desgraçada e muito só Tua sorte foi selada Cerada e pra pior Ninguém te dará mais nada Andarás de mão em mão Perderás noites de sono Levarás vida de cão Mas de cão que não tem dono Beija-me 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 muito Quero sentir os teus lábios Juntinho aos meus Beija-me 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 muito Como se for este beijo O beijo do adeus Beija-me Beija-me muito Como se um beijo pudesse o amor sustentar Beija-me, beija-me muito Como se fosses partir para não mais voltar Quando a brisa da noite fizer do meu sonho um sonho perdido Quando mais nada tiver guardarei nos meus lábios meu beijo esquecido Beija-me, beija-me muito Quero sentir os teus lábios juntinho aos meus Beija-me, beija-me muito Como se for este beijo, o beijo do adeus Beija-me, beija-me muito Beija-me muito Quero sentir os teus lábios juntinho aos meus Beija-me, beija-me muito Como se for este beijo, o beijo do adeus Música Música Quem vivia no meu teto E comia no meu prato Foi em busca de aventura Mas voltou sem compostura Com as marcas do maltrato Ela foi se humilhar Pra quem não lhe compreendeu Bateu cabeça e caiu Finalmente descobriu Que o seu amor sou eu Quem pagou porque devia Vai valer o suplicar Quando for se desculpar Com seu verdadeiro amor Meu portão está aberto Se você agir assim Pode ocupar seu lugar E se veio pra ficar Vai ganhar tudo de mim Pode ocupar seu lugar E se veio pra ficar Vai ganhar tudo de mim Quem pagou porque devia Quem pagou porque devia E já tem saldo a favor Vai valer o suplicar Quando for se desculpar Com seu verdadeiro amor Meu portão está aberto Se você agir assim Pode ocupar seu lugar E se veio pra ficar Vai ganhar tudo de mim Pode ocupar seu lugar E se veio pra ficar Vai ganhar tudo de mim E se veio pra ficar Pode ser que aconteça em minha vida Novamente um outro caso de amor Mas duvido que ele seja tão marcante Como o nosso que agora terminou Nossas brigas, o teu corpo, o teu perfume Nossos olhos que falavam por nós dois Eu não posso esquecer as nossas noites Que ficaram bem mais frias sem você Você marcou demais na minha vida Você levou meu mundo com você Você deixou somente uma certeza Eu não vou conseguir te esquecer Pode ser que aconteça em minha vida Novamente um outro caso de amor Mas duvido que ele seja tão marcante Como o nosso que agora terminou Nossas brigas, o teu corpo, o teu perfume Nossos olhos que falavam por nós dois Eu não posso esquecer as nossas noites Que ficaram bem mais frias sem você Você marcou demais na minha vida Você levou meu mundo com você Você deixou somente uma certeza Eu não vou conseguir te esquecer Você já não é a mesma Eu não posso esquecer as nossas noites Eu não posso esquecer as nossas noites Seja franca comigo, sem tragédia e sem rancor Para sermos bons amigos, seja franca comigo Sem tragédia e sem rancor Você sabe muito bem, sempre fui um bom marido Cheio de compreensão Só não quero que me enganes Se você já tem outro, quer viver de ilusão Nosso lar está desfeito Mulher já não tem mais jeito de reconciliação Tudo aceito nesta vida, até mesmo a despedida Só não aceito a traição Tudo aceito nesta vida, até mesmo a despedida Só não aceito a traição Você sabe muito bem, sempre fui um bom marido Cheio de compreensão Só não quero que me enganes Se você já tem outro, quer viver de ilusão Nosso lar está desfeito Mulher já não tem mais jeito de reconciliação Tudo aceito nesta vida, até mesmo a despedida Só não aceito a traição Tudo aceito nesta vida, até mesmo a despedida Só não aceito a traição Corpo velho Corpo velho Conformado Do tipo cego e calado Que sabe tudo e não diz Corpo velho tem por norma Dizer que de qualquer forma Está bastante feliz Ainda bate no peito, que seu amor é perfeito Que seu amor não tem fim Corpo velho conformado, tem galhos pra todo lado Acostumou-se assim Corpo velho conformado, tem galhos pra todo lado Acostumou-se assim Corpo velho conformado, vai escondendo o pecado Que amará quem não lhe ama Mas ele está convencido, até gosta do apelido Que a rapaziada o chama A cabeça dele pesa, mas ele nunca se enfeza Carrega peso a granel O comentário da rua, é que quem entra na sua Não pode usar mais chapéu Corpo velho conformado, vai escondendo o pecado Que amará quem não lhe ama Mas ele está convencido, até gosta do apelido Que a rapaziada o que a rapaziada o chama Não pode usar mais chapéu Se você veio me contar que ela padece Para fazer que eu me sinta mais feliz Fique sabendo que quem ama não esquece Nem quero o mal de quem um dia não lhe quis Sei que ela vive na tristeza e eu fico triste Mesmo querendo que ela vive na tristeza Mesmo querendo que ela pague o que me fez Mas mesmo assim meu coração ainda insiste Ainda insiste em amá-la outra vez Amor é coisa séria É jogo pra quem sabe ganhar e perder Amar de corpo inteiro Sem ter luxo e sem dinheiro É lutar e vencer Amor também machuca E eu estou ferido Magoado demais Por isso eu lhe peço Não faça comentários Eu só quero é viver em paz Amor também machuca Amor também machuca Amor também machuca Amor também machuca E eu estou ferido Magoado demais Por isso eu lhe peço Não faça comentários Eu só quero é viver em paz Não me negues Teu amor Tua ternura Não me negues O direito de amar Tu disseste Que me amavas com loucura Maldita hora Em que acreditei Nas tuas juras Mentiste Quando disseste O meu amor É todo teu Ternura Tinhas na voz Meiguice No teu olhar É triste Confessar Que ainda te quero Infelizmente Por teu amor Ainda espero Não me negues Teu amor Tua ternura Não me negues Não me negues O direito O direito De amar Tu disseste Que me amavas Com loucura Maldita hora Em que acreditei Nas tuas juras Nas tuas juras Te quero Te quero Infelizmente Por teu amor Ainda espero Eu sei lá Eu sei lá O que está se passando Entre nós Todos se transformou Sei lá Eu não sei Se lhe dei Meu carinho Demais E você enxurou Eu sei lá Recordar 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 É viver Assim disse Alguém Que falou Sem pensar Pois eu vivo A sofrer Sofro muito Porque Vivo A recordar Recordar Recordo O nosso passado Quando tudo Era amor E carinho Agora tudo Acabado Mesmo lado A lado Vivemos Sozinhos A nossa casa É triste As janelas Não se abrem Mais Hoje Aqui dentro Existe Um triste casal Sem amor E sem paz Hoje Hoje Aqui dentro Existe Um triste casal Sem amor E sem paz Eu sei lá Eu sei lá O que está se passando Entre nós Todos Se transformou Sei lá Eu não sei Se lhe dei Meu carinho Demais E você Enjoou Eu sei lá Recordar É viver Assim Disse Alguém Que falou Sem pensar Pois Eu vivo A sofrer Sofro Muito Porque Vivo A recordar Recordo O nosso passado Quando tudo Era amor E carinho Agora Tudo Acabado Mesmo Lado A lado Vivemos Sozinhos A nossa Casa É triste As janelas Não se Abrem Mais Hoje Aqui dentro Existe Um triste Casal Sem amor E sem paz Hoje Aqui dentro Existe Um triste Casal Sem amor E sem paz Você chegou Na minha vida Lentamente Você foi paz Você foi gente Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei contente Você me deu O seu sorriso Todo branco De paz E muito mais Me deu Ternura E até prazer De viver E agora Nunca mais Nunca mais Não quero acordar Desse sonho Bonito De paz Boneca De pano De pano Xingando Num cabaré Poderia ser Bonequinha De louça Tão moça Mas não é Um dia Alguém a chamou De boneca Que ela Sendo mulher Acreditou O tempo Foi se passando E ela Se desmanchando Hoje Quem olha Pra ela Não diz Quem é Em vez De boneca De louça Hoje É boneca De pano De um sombrio Cabaré Em vez De boneca De louça Hoje É boneca De pano De um sombrio Cabaré Eu sei lá Eu sei lá O que está se passando Entre nós Todo se transformou Sei lá Eu não sei Se lhe dei Meu carinho demais E você enxurou Eu sei lá Recordar Recordar É viver Assim disse Alguém que falou Sem pensar Pois eu vivo A sofrer Sofro muito Porque Vivo A recordar Recordo O nosso passado Quando tudo Era amor E carinho Agora Tudo Acabado Mesmo Lado A lado Vivemos Sozinhos A nossa Casa É triste As janelas Não se abrem Mais Hoje Aqui dentro Existe Um triste Casal Sem amor E sem paz Hoje Aqui dentro Existe Um triste Casal Sem amor E sem paz Eu sei lá Eu sei lá O que está se passando Entre nós Tudo se transformou Sei lá Eu não sei Se lhe dei Meu carinho Demais E você Enzoou Eu sei lá Recordar É viver Assim Disse Alguém que falou Sem pensar Pois eu vivo A sofrer Sofro muito Porque Vivo A recordar Recordo O nosso passado Quando tudo Era amor E carinho Agora Tudo Acabado Mesmo Lado A lado Vivemos Sozinhos A nossa Casa É triste As janelas Não se Abrem Mais Hoje Aqui Dentro Existe Um triste Casal Sem amor E sem paz Hoje Aqui Dentro Existe Um triste Casal Sem amor E sem paz E sem paz